Dom Miguel Fenelon, homem que marcou a história da Arquidiocese de Teresina. Por 16 anos, foi arcebispo da capital. Seu episcopado foi marcado por suas contribuições a pastorais sociais. Hoje faz sete dias do seu falecimento. Fieis lotaram a Catedral de Teresina para homenagear e rezar pela alma de Dom Miguel. Agradecer a Deus o que ele viveu e foi testemunho para todos nós. Ele foi muito importante para a nossa Arquidiocese, um homem bom, um bom pastor, que conduzia sempre suas ovelhas para o bom caminho de Deus. Ele era uma pessoa querida, era uma pessoa humilde, bom. Isso é gratificante para a gente participar da missa dele, do sétimo dia.